Aumentou o número de pessoas com deficiência no mercado. A conclusão é de um estudo inédito sobre a relação entre direitos humanos e trabalho. Os dados analisados são de 2013 e mostram ainda que mais empregados domésticos têm a carteira assinada. O Sistema Nacional de Indicadores em Direitos Humanos foi criado para acompanhar e medir o acesso da população a direitos fundamentais. A primeira publicação apresenta dados sobre trabalho levantados pelo IBGE e mostra que no ano passado a taxa de desemprego foi de mais ou menos 6,5%. O estudo também mostra que o desemprego atinge mais as mulheres e os negros. Entre elas, 8,4% estavam sem trabalho no ano passado. Para os homens, o índice não chegava a 5%. Entre os negros, quase 7,5% não tinham emprego. Para os brancos, o número era de 5,3%. A taxa de empregos com carteira assinada também é maior entre a população branca, que tem ainda os melhores salários. Em média, R$ 1.800, quase R$ 800 a mais que a média paga aos negros. As mulheres também ganham menos que os homens. Eles ganham, em média, mais de R$ 1.600. O salário delas não chega a R$ 1.200. O número de pessoas com deficiência no mercado de trabalho está aumentando desde 2009 e chegou a 357 mil em 2013. Também cresceu a proporção de empregados domésticos com carteira assinada. Em 2013, um de cada três domésticos tinha emprego formal. E caiu a porcentagem daqueles que trabalham mais de 44 horas por semana. Dez anos atrás, eles eram quase 40% do total. Em 2013, representavam menos de 30% dos trabalhadores. A publicação traz ainda informações sobre o tempo médio de deslocamento para o trabalho e também sobre o trabalho infantil. Os dados completos estão no site da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.